A Prefeitura de São Paulo iniciou o projeto piloto para ampliar o horário de funcionamento das creches municipais. Mais de mil crianças até três anos já estão participando de atividades até às sete da noite. A decisão de criar o projeto veio depois que uma pesquisa realizada pela Secretaria da Educação apontou a necessidade de horário estendido nas creches por 70% das famílias. Temos as mães que são mães solo, que precisam dessa flexibilidade nesse horário, tem também relação aos pais que saem do horário de trabalho, a maioria sai às cinco horas, então não conseguem chegar aqui no horário, então já abrange para esses pais também, para essas famílias. Ou às vezes o irmão mais velho vinha retirar na unidade e essa criança ficava em casa aos cuidados do irmão até a mãe poder chegar oito horas da noite. E também tem o caso do transporte, que tem as mães que não conseguem chegar nesse horário e o transporte fica rodando com as crianças até a mãe poder estar em casa para receber. A capital paulista tem cerca de 322 mil crianças de até três anos matriculadas na rede pública de ensino que a longo prazo podem ser beneficiadas com a medida. Antes o horário regular é das sete às cinco da tarde, então a maioria dos pais trabalham até esse horário. A ideia é que os pais ou responsáveis possam deixar as crianças das sete horas da manhã às sete da noite nas creches, ou seja, duas horas a mais do que o período regular. De acordo com a Secretaria da Educação, nesse primeiro momento, 13 unidades que têm fácil acesso ao transporte público foram escolhidas. A creche Chácara do Joque, que fica aqui na Zona Oeste, é uma delas. Aqui nessa unidade tem quantas crianças? 210 crianças. Dessas 210, quantas aderiram mais ou menos a esse horário estendido? 115. Os outros centros de educação infantil ficam nas regiões do Campo Limpo, Capela do Socorro, Freguesia, Guaianazes, Ipiranga, Itaquera, Jassanã, São Miguel, Penha, Pirituba, Santo Amaro e São Mateus. As creches do Projeto Piloto vão oferecer seis refeições diárias, o que para essa especialista é um ponto positivo. Segundo ela, nem todas as famílias conseguem garantir a alimentação completa em casa. Mas ressalta que é preciso pensar se o período a mais na unidade também terá qualidade de aprendizado. Muitas famílias não conseguiriam oferecer uma alimentação tão balanceada, tão equilibrada dessa maneira para as crianças em casa. Então é importante essa parte do cuidado. Eu acho que sim precisamos refletir e pensar sobre que tipo de atividades essas crianças estarão fazendo, se elas poderão realizar atividades mais livres ou elas serão direcionadas um tempo maior. E que esse aumento dessa carga horária não onere os professores e os profissionais que já estão inseridos na rotina da creche no dia a dia. As creches selecionadas são da rede indireta, conveniadas com a Prefeitura. Até dezembro elas vão receber 20% a mais de recursos para contratar funcionários. A permanência durante as 12 horas estendidas não é obrigatória. E é possível flexibilizar o horário de entrada e saída das crianças. Após o teste, a gestão de Ricardo Nunes, do MDB, vai avaliar a ampliação do programa.